E essa é a frente do novo HB20, eu acho claro que você merece ter esse carro, só podia ser aqui na Top Motors HMB, então aproveite, este carro é sensacional, né Ari? Verdade, quem correr consegue pegar as últimas unidades desse carro, que ele é completíssimo, num custo-benefício fantástico, banco de couro, de fábrica, kit multimídia, câmera de ré, roda de liga leve, ou seja, várias características exclusivas que deixam ele bem mais sofisticado num preço fantástico. A partir de onde? Este carro a partir de R$ 49,755, e falando em preço, as últimas unidades também durante esse mês, HB20 a partir de R$ 39,990 já completa na primeira versão, oferta da montadora fantástica, toda linha com taxa zero, e também temos o compra certa, não pode esquecer, você dá uma entrada, parcela baratinha, parcela baixinha, deixa um saldinho para o final e programa a troca do seu carro. Quer dizer, eu fico com o carro zero sempre, né? Sempre com 5 anos de garantia, sempre na garantia. E não é qualquer carro, é? Um HB20, então aproveite qual é o endereço. É, Avenida Nuno de Assis, 1855. Telefone? 3312-3999. Top Motors HMB, vem pra cá.